Sempre, quem saber? No século XX, o cavaleiro de Libras se chama Do, conhecido por muitos como o mestre ancião dos cinco picos antigos de Hozan. Ele treinou Shiryu e utilizando o poder que lhe foi concedido por Atena, o Misofeta Menos, ele protege o selo de Hades há mais de 200 anos. Sendo que junto de seu amigo Xion sobreviveu a Guerra Santa do século XVIII. Ele retorna a sua forma de 18 anos na saga Hades, onde luta contra Xion que voltou dos mortos como um espectro e se sacrifica com os demais cavaleiros de ouro do século XX no Muro dos Lamentações. Retornando à vida no anime Alma de Ouro, onde junto dos outros cavaleiros de ouro, batalha contra Andrias, o receptáculo de Loki e seus guerreiros deuses. Doku também participa do mangá Episódio G, tendo sua maior participação na luta entre Ayoria e Pontos. Salvando o cavaleiro de leão com o escudo da armadura de Libra e aparecendo na sua versão jovem, mas como uma ilusão. Existem duas versões do passado de Doku na Guerra Santa do século XVIII. A primeira foi criada pela autora Shiori Teichirogui em The Lost Canvas, onde ele é o mestre de tema de Pegasus e também batalha diversas vezes contra o espectro Cagarro de Benu. Na última batalha entre eles, Doku diz para Cagarro que nunca o odiou pelo fato dos olhos do espectro lembrarem-o de seu mestre, o antigo dragão que morava na cachoeira de Rosan. Com isso, o cavaleiro tenta matar Cagarro ao mesmo tempo em que se sacrifica utilizando o último dragão e assim perde a consciência. No último momento, Cagarro salva a vida de Doku e o joga de volta para a terra. Doku junto de Shion também foi capaz de exorcizar a alma de Hades do corpo de Alone. Isso com a ajuda das armaduras de ouro e dos espíritos dos cavaleiros de ouro do século XVIII. A outra versão é do mangá Next Dimension, continuação oficial da saga de Hades clássica e criado por Mazami Kurumada, o autor do CDZ. Nesta história, o Doku do século XVIII treinou junto de Shion e Suikyo, e ele conhece tema de Pegasus quando vai tentar matar Hades pela primeira vez. Já nas Doze Casas, ele luta contra Shiryu que veio do futuro, e depois de se convencer que o cavaleiro de dragão era seu discípulo, ele diz que Shiryu herdará a armadura de Libra e o deixa passar pela sua casa. Doku também enfrenta seu amigo Suikyo que se tornou um dos três juízes do inferno. Após derrotá-lo e ficar sabendo da ressurreição de Odisseu, o décimo terceiro cavaleiro de ouro, Doku tira sua armadura e diz que vai trair Atena pelo fato de que deve sua vida a Odisseu. Porém, ao despertar de Serpentário, Doku cai em um sono profundo e ainda não sabemos o que vai acontecer. O nome de Doku vem do japonês e chinês, significando pequeno tigre. No século XIII de The Lost Canvas temos Itchia de Libra. Ele foi venerado por seu poder e talento insuperável, e junto de Crash de Aquário, sobreviveu a Guerra Santa contra Poseidon, Hades, a Batalha contra os Cavaleiros Negros e também Ares. O Libriano foi promovido ao cargo de Grande Mestre do Santuário. No século XVI, chega a época de uma nova Guerra Santa contra Hades. Itchia e alguns soldados investigavam um pequeno vilarejo devastado. Ele encontra dentro das ruínas uma criança. Seu nome é Gateguard. Ele se tornou o pupilo de Itchia junto dos gêmeos muvianos Hakurei e Seiji. Itchia, com sua fé na raça humana abalada, em seu último sopro de vida viajou para o Yomotsu, onde é abordado pelos deuses gêmeos Hypnos e Thanatos, que utilizam o desespero em seu coração para atormentar sua mente, o fazendo cair sob o controle das fadas do submundo. Ao despertar em seu corpo novamente, Itchia decide convencer Gateguard a ajudá-la a alcançar o mundo ideal. Ele então leva as fadas ao santuário para dominar a mente de todos os demais cavaleiros de Atena. Seu plano era dominar todo o mundo e dividir em 12 partes, onde cada uma seria governada por um cavaleiro de ouro. A partir do momento que todos os cavaleiros de ouro e boa parte dos de prata foram dominados pelas fadas, Itchia planejou sua própria morte. Isso a fim de iniciar seu processo de ressurreição, através de um casulo formado pelas fadas. Itchia usa seu cosmo para ativar a armadura de Libra e intervir na batalha feroz entre Hakurei e Gateguard, salvando assim o cavaleiro de Ares. Após sua projeção astral deixar seu aluno na sala do mestre, ele finalmente emerge em uma forma rejuvenescida. Após a morte de Gateguard, Hakurei e Seiji abrem as portas da sala do mestre e Itchia os ataca com as armas de Libra, dando início à sua técnica suprema que destrói a antessala e vários lugares do santuário. De repente aparecem as chamas sagradas de altar e o fogo do inferno de Câncer, percebendo que os gêmeos conseguiram se proteger no Sekishi. No momento final da batalha, Itchia estava prestes a derrotar os nuvianos, mas fica chocado ao ver o cosmo de Gateguard protegendo Hakurei. Por causa dessa distração, Seiji consegue pegar o elmo do grande mestre e reivindicar o título para si, fazendo com que Itchia e as fadas fossem consumidos pelo fogo sagrado de altar e pelas chamas demoníacas. Seu nome é derivado do hebraico que significa Deus está comigo. No século XXI, na saga Ômega, temos Genbu como cavaleiro de Libra. Ele foi o último discípulo de Doku, logo após Shiryu ter se tornado cavaleiro. Genbu aparece pela primeira vez diante dos jovens cavaleiros de Ômega nos cinco picos antigos. E após ver que Ari estava lá, ele decide enfrentar os cavaleiros. Mas ao sentir o poderoso cosmo de Shiryu, Genbu vai embora levando consigo a armadura de Libra. Na nova batalha das Doze Casas, Genbu salva os novos cavaleiros do maligno cavaleiro de Aquário Tokizada. Ele também usa seu cosmo para impedir Medea de separar as casas, enquanto Koga de Pegasus e seus amigos seguem rumo à Casa de Escorpião. Genbu também resgata Haruto e Ryuho dos Confins do Tempo. Na saga de Palas, ele elimina vários Palasitas, sendo encarregado da missão de proteger a nova Pala Extra, onde estão localizados alguns cavaleiros e pessoas inocentes das vilas, que foram atacadas pelo exército de Palas. Genbu enfrenta Tebi, que foi derrotado facilmente, e também o Palasita de Segunda Classe, Aegir. O Cavaleiro de Libra se mostra superior aos ataques do inimigo, o deixando sem chances de vencer. Então Imperium, um dos grandes Palasitas de Primeira Classe, manda sua arma à Espada da Destruição, para Aegir destruir Palas Extra. Com a espada, Aegir paralisa o tempo das outras pessoas e consegue vantagem sobre Genbu. Genbu então pega a espada de Libra para lutar de igual para igual. No meio da batalha, Aegir acerta a espada no ombro do Libriano, quebrando parte de sua armadura. E o Cavaleiro consegue quebrar um pequeno pedaço da espada de Imperium, fazendo o tempo voltar ao normal. Genbu acaba morrendo pelo fato da espada ter sido encravada em seu corpo. Antes de morrer, ele se lembra dos antigos Cavaleiros de Libra, Doku e Shiryu, e pede que os Cavaleiros de Bronze herdem a sua vontade e protejam Atena. Seu nome vem da besta mitológica Genbu, metade tartaruga e metade cobra, um dos quatro monstros divinos, onde representa o norte e a cor preta, simbolizando também o elemento terra. O nome de Genbu em japonês pode significar guerreiro oculto ou misterioso. No século XXI em Ômega, também temos Shiryu como Cavaleiro de Libra. 25 anos depois das Guerras Santas do século XX, a Terra vivia um período de paz. Shiryu e seus amigos são conhecidos como Cavaleiros Lendários. Ele se casou com Shunhei e teve um filho chamado Ryuho, e passou a ser o guardião dos Cinco Picos Antigos de Rosan. Quando o deus da Guerra Marte e seu exército de guerreiros marcianos invadiram a Terra, eles lutaram contra os Cavaleiros de Atena. Shiryu perdeu cinco sentidos, e em algum momento após a guerra, decidiu permanecer em Rosan. Se recuperando aos cuidados de Shunhei, ele guardava a armadura de Libra, e passou a treinar seu filho Ryuho através de seu Cosmo. Isso até ele se tornar o novo Cavaleiro de Dragão. Quando Ryuho está na Ruína da Água, Shiryu envia a armadura de ouro para ajudar seu filho. Mas como sabemos, Genbu pega a armadura para si, e se torna o novo Cavaleiro de Libra. Após Shiryu se recuperar das Marcas das Trevas de Marte, e Genbu falecer, o Cavaleiro Lendário mais uma vez utiliza a armadura de Libra na batalha contra a deusa Palas. Shiryu junto de seu filho vencem vários Palasitas, e entram em uma arena. Ali se encontra o Palasita de Segunda Classe, Réa, que começa a atacar o Cavaleiro. Shiryu olha seu filho queimar o Cosmo, e destruir todos os fantásticos de Réa. Aproveitando esta brecha, ele destrói o Palasita com o Cólera do Dragão. Ele também tenta vingar a morte de Genbu, lutando ao lado de Fudou de Virgem e Kiki de Ares. Eles usam a exclamação de Atena como a única chance de parar seu oponente. Hyperion tenta resistir, mas a batalha foi decidida. Quando Genbu, antes de morrer, danificou a Espada da Destruição, O Cosmo Espírito de Genbu aparece para ajudar seus companheiros e executar a técnica na sua potência máxima, despertando assim o Cosmo Final Ômega e destruindo a Espada da Destruição. Shiryu também trajou a armadura de Libra diversas vezes na série clássica e no mangá Episódio G-Assassino. Seu nome é escrito com dois kanjins, Shi de Roxo e Ryu de Dragão, significando Dragão Roxo ou Dragão Púrpura. E caso queiram saber mais sobre Shiryu, no começo do canal fiz dois vídeos, um sobre a história dele como Cavaleiro de Dragão e outro com seus poderes. Vou deixar o link desses dois vídeos no card aqui em cima, então confere aí. O golpe secreto do dragão, hora dos 100 dragões, isso é a bênção do meu mestre ancião. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando galera, compartilhem esse vídeo com os amigos e vão ajudar o Sempre Que Saber 2.0 a crescer. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?